O Igor falando do jogo do Maringá Futebol Clube, só que a gente não mostrou os gols. Então, em respeito a você, em respeito aos torcedores do Maringá Futebol Clube, eu vou pedir para que a gente mostre a reportagem com os gols, para que a gente possa acompanhar aqui na tela Rio de Janeiro. Fechado? Roda aí! A partida começou com meia hora de atraso. A chuva assustou os torcedores, mas não impediu a bola de rolar no estádio Willie Davis. Em poucos minutos de jogo, o tempo limpou e o Maringá FC garantiu a segunda vitória no Campeonato Paranaense. O placar foi de 3 a 0 contra o Andraus, time de campo largo, região metropolitana de Curitiba. O primeiro gol saiu no primeiro tempo. Parrudo, com a camisa 15, abriu o placar para os donos da casa. Já no segundo tempo, o Marcos Vinícius guardou o segundo gol do Maringá. O terceiro foi do zagueiro Ronald. O camisa 3 levou a torcida ao delírio com um golaço. O terceiro foi do zagueiro Ronald. Feliz pela vitória, feliz pela maneira que nós jogamos hoje. O time se comportou de uma forma bem positiva, mostrando que a cada jogo a gente está chegando ao nível ideal. O importante é ganhar em casa. O Andraus também dificultou bastante, principalmente no primeiro tempo. Fizeram um bom primeiro tempo. As condições do Gramaro estavam ruins para os dois, mas a gente conseguiu fazer a nossa parte e nós fizemos muito bem feito. Para os visitantes, a chuva e as condições do Gramado interferiram no resultado do jogo. Infelizmente, no primeiro tempo não teve jogo. O torcedor que veio aqui realmente não viu o jogo. A gente não viu o jogo de futebol porque não tinha como você colocar uma bola no chão. Nós não conseguimos fazer uma triangulação, nem eles. O início do jogo era uma incerteza devido às pancadas de chuva, o que atrapalhou, mas não impediu a vitória, como explica o camisa 10 do Maringá. Se continuasse a chuva, ia ficar mais difícil para o nosso time. Nosso time não tem essa característica de ter muita força, de jogar debaixo de chuva. Ia ser ruim para a gente que gosta de tocar bola, gosta de ter velocidade. Mas graças a Deus deu tudo certo, a chuva parou na hora certa. O começo teve um pouquinho de posse ali, mas depois o campo ficou bom e a gente conseguiu fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Foram dois jogos e duas vitórias do Maringá. A equipe agora se prepara para enfrentar o Atlético. O jogo vai ser na próxima quarta-feira na capital do estado. Todo jogo a gente vai motivado, não é só por causa do Atlético, time grande. Todos os jogos a gente encara da mesma forma. Claro que a gente, igual eu falo e repito, é um time de libertadores, time sempre favorito. Está bem fazendo uns anos muito bons, mas a gente está ali para jogar, a gente está ali para fazer o nosso melhor. E se Deus quiser, como eu falei, quem sabe a gente sai com a vitória. Vamos sair, se Deus quiser, se voltar com um ponto da capital, já é louco.